Bom dia, e que dia lindo, nem uma nuvem no céu, céu azul, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto, eu sou Marcelo Gimenez e hoje estamos com a V-Star, uma japonesa canadense, foi feita no Japão, mas exportada para o Canadá, modelo Canadá, ano 2000, e eu quero pedir a sua companhia aqui para compartilhar com você uma história muito bacana que eu trombei outro dia, eu não sei se ela é verídica, mas mesmo que não seja, a moral da história é muito legal, muito bacana, e um aviso para você aí que fica irritado quando eu falo da rifa da gordona, é, você sabe que é você, se você está assistindo você sabe, cara, eu nem respondi lá porque o próprio canal responde a crítica que você fez, A crítica que o cara fez pessoal foi, só fala da rifa, lógico que não, pelo amor de Deus, olha bem o canal aí, tem tanto conteúdo diferenciado, a rifa faz parte do dia a dia do canal, eu tenho que falar dela, claro que tenho, cada um vende o seu peixe, não é isso? E aí essa pessoa está me perseguindo, eu deleto o comentário, mas o último foi, só fala da rifa, não foi, não é isso, eu discordo plenamente de você, então esse vídeo aqui é uma história que eu quero compartilhar, mas tem a ver com a rifa, porque tem, você vai entender, bom, vamos lá, é um, você viu o título aí né, o faxineiro milionário, como pode um faxineiro ser milionário, é, mas ele se tornou milionário, por conta de não dominar a tecnologia, tecnologia, e muita gente não domina, muita gente, tem gente aí que não sabe lidar com computador, entrar num site, fazer uma pesquisa simples, WhatsApp, tem muita gente que não tem, o pedreiro lá de casa, eu precisava falar com ele, falei para a Helena, manda um WhatsApp para ele, manda foto, não, não, ele não tem WhatsApp, olha, então é normal, é uma pessoa já de mais idade, não domina, e tem pessoas também que não são de idade, que não dominam, não conseguem, não tem nada a ver com isso, não, não vai, e esse faxineiro ficou milionário justamente por isso, olha que interessante, ele foi fazer uma entrevista na Microsoft, para ser faxineiro, legal, bacana, fez uma entrevista, algumas perguntinhas básicas, e o entrevistador o desafiou, falou para ele o seguinte, faça a faxina desse escritório onde estamos, e eu vou avaliar ao final, e aí eu te digo se te contratarei ou não, dependendo da qualidade da sua faxina nesse escritório aqui que nós estamos, ele falou ok, beleza, todo o material ali de limpeza, toda a disposição e vontade de trabalhar, de estar empregado, ele fez aquela faxina, deixou tinindo o escritório, perfeito, limpo e cheiroso e organizado, o entrevistador entrou, olhou, ficou de queixo caído, claro, porque fez uma baita, uma faxina mesmo, o senhor, e falou, vamos sentar, vamos conversar, vou te cadastrar aqui, eu vou te contratar, eu não vou nem entrevistar mais ninguém, porque impossível aparecer alguém, que consiga fazer uma faxina tão bem feita como essa que você fez, parabéns, e obrigado, puxa vida, vamos te contratar, sente aí, e começou a pegar os dados dele, que faltavam e tal, chegou a um determinado momento, perguntou para ele assim, e qual o seu e-mail? Ele parou, falou, rapaz, eu não tenho e-mail, como assim não tenho e-mail? Imagina, dentro da Microsoft alguém não tem e-mail? É surpreendente, realmente, aí ele falou, não, eu não tenho nem computador, não tenho celular moderno, que eu possa também ter uma conta de e-mail e acessar por aí, por ali, e simplesmente eu não tenho e-mail, só tenho meu número de telefone mesmo. O rapaz da Microsoft, um desorientado, só pode ser, falou, ah, então não dá, então sem chance, em vez de facilitar a vida dele, e criar uma conta de e-mail para ele ali, ensinar como é que faz, né, proporcionar até, de repente, um aparelho para ele poder acessar e ter mais qualidade nessa parte aí de comunicação, não, simplesmente foi radical, e falou, não, sem e-mail, sem chance, só pode ir embora, muito obrigado, passar bem. E ele foi embora, triste, claro, desenchavido, e pensando, nossa, esse tar de e-mail aí agora acabou comigo, perdi o emprego, puxa vida, perdi a chance, perdi a oportunidade. E ele tinha, isso nos Estados Unidos, ele tinha 10 dólares no bolso somente, com muita fome, sem e-mail nem beira, ele pensou, se eu comer esses 10 dólares, fazer uma refeição e gastar os 10 dólares, é o último dinheiro que eu tenho, como é que eu vou fazer depois? E ele teve a genial ideia de empreender, isso eu acho lindo também, é muito legal. Ele foi até o mercado, começou a olhar, olhar, e viu que a batata estava numa mega promoção, sabe aquela super safra, e daí o mercado tem que desovar, porque senão vai virar lixo? O mercado colocou a batata numa mega promoção, ele foi lá e comprou os 10 reais em batata, continuou com fome, pegou um saco gigante e saiu andando, num bairro mais distante, que não tinha mercado, longe desse mercado, claro, e começou a oferecer de porta em porta a batata, ele vendeu toda a batata, dos 10 dólares, ele fez 30 dólares, opa, bom sinal, foi lá, almoçou, ou jantou praticamente, com 10 dólares, com os outros 20 ele voltou ao mercado e comprou mais batata, teve que arrumar um carrinho de mão emprestado para poder sair vendendo essa batata, e para resumir, ao longo de 6 meses, ele já estava com um carro vendendo batata, um carro, então ele podia ir para qualquer bairro da cidade onde ele morava, cidades vizinhas, podia ir buscar a batata direto com o produtor, a quantidade que ele comprava não era tanto, mas pagaria menos do que lá do mercado mesmo na promoção, então um carro virou a ferramenta de trabalho dele, de vender batata, em pouco mais de um ano, ele tinha 20 carros trabalhando para ele, não é carro dele, são parceiros, pessoas desempregadas, precisando trabalhar e ganhar uma comissão, que enchia o porta-malas de batata, e saiu vender batata pela região toda, esse homem começou a acumular dinheiro, ter um lucro muito alto, muito bacana, por quê? Além dele trabalhar, ele tinha mais 20 carros de amigos, que ele deu uma força, estavam ganhando dinheiro também, sobrevivendo, trabalhando, e vendendo a batata que ele passou a comprar em grande quantidade, e pagar bem menos do que no próprio mercado, quando ele comprou a primeira vez, aí, ele guardava o dinheiro dele, por não ter nenhuma intimidade com tecnologia, imagine um banco, mexer num banco online, ir lá no caixa eletrônico, fazer depósito e tudo mais, imagine que ele ia fazer isso, ele guardava o dinheiro dele na casa, e começou a acumular uma pequena fortuna, porque ele gastava muito pouco, ele trabalhava bastante, então ele não tinha tempo de gastar o dinheiro, e ele começou a guardar o dinheiro na casa, até que alguém o aconselhou, claro, de abrir uma conta e colocar o dinheiro no banco, porque era muito mais seguro, é muito mais seguro, o seu dinheiro estar num banco do que na sua casa, no colchão, ele foi até o banco, sentou com o gerente, conversou sobre a abertura da conta, o gerente o recebeu como um Lorde, porque é o cara cheio da grana, puxa vida, que legal, e o interesse do banco é esse mesmo, pessoas que tem o dinheiro para injetar ali, e aí começou a preencher tudo mais lá, você já deduz o que aconteceu, né, e aí chegou num momento que perguntou para ele, qual o seu e-mail, ele falou, rapaz, eu não tenho e-mail, o senhor não tem e-mail, e olha o comentário do gerente, mas nossa, se o senhor fez uma pequena fortuna, um império da batata, sem um e-mail, imagina se o senhor tivesse um e-mail, ele falou, olha, pensando bem, se eu tivesse um e-mail, eu estaria faxinando a Microsoft, é bem isso, né, se ele tivesse um e-mail naquela entrevista de emprego, ele estaria empregado, talvez nunca empreendesse, não tivesse a necessidade, ele estaria lá trabalhando, contente, ganhando o seu salário e tudo mais, mas não seria alguém bem de vida, que prosperou muito, e que deu oportunidade até mesmo para outras pessoas, tudo por conta de não ter um e-mail, o gerente falou, é, verdade, se você tivesse um e-mail, então você estaria lá, ele contou a história da entrevista, e que foi enxotado de lá por conta disso, e aí ficou tudo certo, por que eu falei lá no começo que tem a ver com a rifa? Muitas pessoas me ligam porque tem dificuldade em entrar no site, fazer a reserva, preencher os dados lá que são básicos, é o telefone, o nome completo, tem gente que faz o pagamento, faz um Pix, e nem sequer entrou no site, não tem reserva, por não ter, não entender, pede para alguém fazer ainda o Pix, veja bem, olha a minha situação, eu abro o meu banco, tenho o pagamento de alguém lá, um nome, cujo nome lá no sistema do site não aparece, eu não consigo, não tem reserva, então acontecem coisas assim, mas eu resolvo todos, hoje não temos nenhum BO, nenhuma pendência da rifa da gordona, mas o que eu quero deixar aqui de mensagem, é para você que tem dificuldade com tecnologia, e quer participar, me manda mensagem pelo WhatsApp, está aí na tela, está na descrição do vídeo também, e eu posso te ajudar por aqui, fazemos a quatro mãos, pronto, você me liga, ou me manda mensagem, eu faço as reservas, enfim, dá tudo certo, não deixe de participar, até tinha comentário no vídeo, que eu falo da rifa, da pessoa falando, ah, eu não tenho Pix, e eu não, não posso participar, pode, pode fazer uma transferência, pode fazer um depósito, tem outras formas, aí você não tem intimidade, não tem banco digital, não consegue fazer transferência, entre em contato, que nós vamos dar um jeito, pode ficar tranquilo, você não vai deixar de participar, faz questão que você participe, claro, nossa, e a chance de você ganhar, está aí, é para todos, então não, fique de fora, por conta de não ter intimidade, com a tecnologia, entre em contato, que eu vou te ajudar, tá bom, um forte abraço, esse era o vídeo de hoje, um forte abraço, muito obrigado pela companhia, e até, o próximo vídeo, e aí, e aí,